A Peça Neta surgiu para provar que existe um novo jeito de abrir portas. É só saber se os tubarões vão abrir as portas para esse investimento. Olá tubarões, meu nome é Renato Maia, com inspiração do meu avô, que foi um inventor, me tornei metalúrgico, tecnólogo de produção industrial e projetista mecânico. Meu nome é Lácio, sou engenheiro, coach de carreira e empreendedorismo. Eu tive a ideia da Peça Neta no banheiro de uma rede de fast food, diante de um problema que quase todos nós temos, de ter lavado a mão para pegar um alimento e ter uma maçaneta contaminada no meio do caminho. A solução para esse problema funciona assim. Quando o Renato me falou da Peça Neta, eu achei uma ideia genial e inovadora. Diversos testes e protótipos foram realizados. Ela foi validada pelos clientes. A patente foi requerida e a marca registrada em 2019. O design ergonômico dela permite o movimento natural do pé, da perna, sem perder o equilíbrio e sem o uso excessivo da força. E por isso o nosso pedido, a nossa proposta é de 200 mil reais por 10% da empresa. Com a pandemia, a gente percebeu que o produto se transformou numa necessidade. Vamos fazer parte dessa mudança do novo normal? Isso simplesmente faria o papel do puxador e não abriria o trinco da maçaneta. Como é que vocês pretendem resolver? Ou seja, isso realmente é só para banheiros públicos? Ela é feita especialmente para banheiros coletivos, né? Porque geralmente as portas não têm a lingueta. Elas vêm sem a lingueta e vêm com mola aérea, justamente para fechar sozinha. Ela vem, inclusive, vocês têm um kit aí que eu vou explicar o que tem aí dentro, mas ela vem com um dispositivo para que você coloque na linguetinha para que a porta não trave, que essa é a ideia do produto, tá? Agora, sabe uma coisa que me intriga? Eu até tentei fazer um teste aqui com salto. Vai lá, Cami, para a gente ver. Não sei se você pode vir, mas pode fazer com salto. O produto foi testado também e funciona. Óbvio. Tá. É. Alexandra, foi difícil? Perdi o equilíbrio. Mas porque também é a primeira vez que meu corpo está frente a essa tecnologia, porque depois você vai, talvez, acostumando. Quanto custa? R$ 42,00 o preço de produção. Vocês hoje já fizeram quanto de vendas? É, a gente não iniciou esse processo de venda em massa ainda. Com a chegada da pandemia, a gente teve um pouco mais de dificuldade, mas um dos nossos objetivos aqui no Shark Tank é ter um investimento para que a gente faça uma venda de uma maneira mais ampla. Mas aí, vocês hoje não estão faturando, é isso? Vocês ainda não faturaram? Não. A gente queria aguardar o investimento. Mas vocês produzem? Já tenho o primeiro lote produzido. E tem quantas peças esses lotes? Tem 150 peças. Peraí, vocês produziram 150, veio a pandemia e vocês ainda não venderam esses 150 peças. Não, a peça tem uma característica muito interessante. Ninguém sabe que ela existe. Ela não tem precedente. Tudo bem, se secreta. Ela não tem nada no mercado. Então, as pessoas não pesquisam e não procuram, porque não sabem da existência. Não, tudo bem, mas vocês têm uma empresa, você bate na porta de alguém e vende. A gente preferiu não fazer dessa forma. A gente imaginou fazendo um marketing de massa, levando a ideia do produto a muitas pessoas, de uma maneira mais ampla, para que as pessoas viessem realmente procurando. Mas você não acha que esse produto é um produto para ser distribuído por lojas de material de construção, onde se vende todas as maçanetas? E já que você é um peçaneta, você deveria estar no mesmo lugar? Então, eu acho que você precisa divulgar esse produto e deixar na mão de especialistas que saibam vender esse produto. Até para complementar a pergunta da Carol, a gente é amador no processo de marketing e vendas. E aí surgiu a inscrição no Shark Tank. A gente falou, vamos esperar para lançar o negócio já profissional. Vocês foram tão frios, o suficiente para guardar as sete chaves, isso assim, e falar, eu vou esconder que ninguém vai ver e ninguém vai dar uma opinião. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu sou desenvolvedor de vários produtos, de vários projetos. E aí eu tive a ideia da peçaneta e patenteei, melhorei, validei o produto. Só que aí surgiu a pandemia e surgiu a dúvida. E aí, vamos fazer um marketing, uma campanha de vendas nossa, mais ou menos do jeito que a gente acha que deve, ou vamos esperar? E a gente decidiu esperar mesmo. Vocês trabalham, desculpa interromper, vocês trabalham, como é que é a ocupação profissional de vocês? Nós temos outras atividades. Ele tem uma atividade, eu tenho outra. E quem que vai trabalhar? Nós dois. Mas vocês têm outras atividades. Alguém tem que ir, porque não existe negócio sem alguém pegar e se dedicar a ele. Que tamanho que é essa atividade de vocês? Vocês vivem disso hoje? Há quanto tempo nessa atividade? O nosso objetivo é nos dedicarmos integralmente à peçaneta. Depois do aporte? Depois do aporte. Me preocupa muito quando vocês, então, vão se dedicar totalmente a esse projeto, a questão de custo de equipe, estrutura, entendam? Eu não consigo visualizar aqui que tem dinheiro para mantê-los. Então, esse é um ponto que não dá para a gente discutir agora. Então, assim, eu vou colocar uma proposta condicionada. Então, a minha proposta, 20%, tá? Pelos 200 mil de investimento. E eu queria condicionar, então, essas duas coisas. Validar o plano de negócio. É viável? Para de pé o projeto. Aí a gente avança, tá bom? Mas tem mais um ponto. Eu quero colocar uma condição de que a próxima rodada, eu tenha preferência de vender 10% das minhas cotas, ok? Tá claro? Tá claro, tá claro. Vocês falaram de uma oportunidade no meio da pandemia do Shark Tank, né? Eu, honestamente, acho que vocês podiam ter se preparado melhor para vir aqui. E tem uma outra coisa que pega aqui do Shark Tank, que é assim, eu faço outras atividades e eu tenho um negócio que eu vim aqui para ver se rola ou não para me largar a outra e ver o que vai acontecer. Isso, para mim, é uma coisa que eu já dou uma travada, entendeu? Por esses motivos, eu estou fora. É uma dor, eu não ponho amor em maçaneta, mas eu queria deixar claro para vocês que eu acho que vocês tinham que ter se preparado melhor. O que mais me incomodou, eu vou ser honesta, tá? É a questão do salto ali, ela ter desequilibrado, tá? E aí eu entendi que aquilo ali, ele ainda é um produto que ainda precisa melhorar bastante. Então, por conta disso, eu estou fora. A sua ideia no meio da pandemia, claro, é um produto muito necessário. Mas o que eu estou enxergando em você como sócios, porque nós, como Shark, vamos investir, mas não vamos estar tocando o negócio. Então, por essas razões, eu estou fora. Eu acho um pouco cedo para investir. Não, é o meu perfil de investimentos, então eu estou fora. Obrigado, Carol. Muito obrigado. Eu acho que você tem uma patente muito frágil, sabe? E é um produto muito fácil de ser copiado. Por esse motivo, eu estou fora. Obrigado, Polinari. Você tem uma proposta aqui do Semenzato de 200 mil, 20% ele precisando validar diversas coisas, né? Como uma preocupação. Então, se vocês quiserem ali pensar, ou se vocês quiserem já dar a resposta, é... A gente acerta a resposta. Opa! Opa! Vamos lá! Aê! Bom! Sucesso isso aí! Obrigado! Obrigado! Sucesso aí! Obrigado! Tchau, tchau! Antes de ir para o próximo vídeo, não esquece, dá o seu like e se inscreve aqui no canal! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!